O caso será investigado para apurar as condições da morte registrada neste final de semana na cadeia pública de Palmas. O preso Olandes Cavaleiro Amaral, 40 anos, havia sido recolhido à cadeia pública no dia anterior por furto. A morte foi comunicada pelos presos à chefia da carceragem por volta das 21 horas da noite deste domingo. As diligências foram então realizadas, terminando por volta das 3 horas da madrugada de hoje, quando o corpo foi retirado pelo Instituto Médico Legal após a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística. A velha máxima da cadeia continuou valendo. Silêncio absoluto dos 68 presos aqui da cadeia pública de Palmas. Ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. O que acontece dentro da cadeia, fica na cadeia. Alexander Gonçalves Aquino, chefe da carceragem Palmas, falou sobre a ocorrência nesta manhã na cadeia pública local. Estava enforcado na parte traseira do cubículo, na parte do banheiro. Bom, agora já chegou a uma conclusão, se foi suicídio ou um homicídio, como é que a polícia trabalha o caso? Agora tem que deixar a polícia civil fazer toda a apuração das informações para a veracidade do ocorrido, né? Neste momento não tem, assim, uma tese ainda sobre o que realmente aconteceu. A princípio é só o enforcamento mesmo, mas a polícia civil, depois da apuração dos fatos, vai constatar o que realmente aconteceu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.